Fala galera, beleza? É com grande prazer que eu apresento a vocês o mais novo canal para colecionadores aqui no YouTube, o canal Colecionando, em especial aos colecionadores de cartões telefônicos, também conhecidos como telecartonfilistas. Se isso te agrada, seja bem-vindo. No nosso canal vou apresentar diversos quadros voltados para a telecartonfilia. Teremos o nosso top 10, no qual iremos falar sobre os cartões mais desejados, melhores séries, cartões de séries mais bonitos, cartões preferidos da galera e muito mais. Também vamos trazer um quadro de entrevistas, onde teremos a oportunidade de conversar com especialistas de todo o meio que envolve a telecartonfilia. De colecionadores a comerciantes, vamos falar sobre tudo, tirar muitas dúvidas e difundir este conhecimento. Por fim, mas não menos importante, falaremos sobre o mercado atual dos cartões telefônicos. Traremos para você que nos acompanha as dicas de como comprar, trocar, vender bem seus cartões, além de como precificar a sua coleção. Bom, depois de tudo isso, eu espero que vocês estejam ansiosos para assistir os nossos vídeos. Desde já eu peço que se inscrevam no canal, deixem o like, atirem o sininho, compartilhem os nossos vídeos, precisamos do apoio de todos os nossos colecionadores. Muito obrigado, algo muito bom nos aguarda. Até mais!